A masterização estraga o áudio, porque ela é feita no arquivo WAV. Não tem como, sempre que você masterizar o arquivo WAV, você vai estragar o som. É impossível fazer alguma coisa no arquivo WAV como Melhorizer. É que nem uma pizza no forno. Quando a pizza sai do forno, ela não serve para mais nada além de ser comida. Se você tirar uma pizza do forno e querer fazer alguma coisa nela, a menos que seja da receita, né? Mas a pizza no forno, ela vai direto para a barriga. O pão, mesma coisa. Se você tirar o pão do forno, o pão ficou torrado demais, ficou tempo demais no forno, não tem o que fazer. Não tem como consertar uma pizza que passou do tempo no forno, que está torrada. Não tem, a única coisa que se pode fazer é fazer uma pizza nova. É fazer de novo um pão, um outro pão. Não tem como consertar um pão que fica tempo demais no forno. Mesma coisa, a masterização não tem o que fazer no arquivo WAV. É impossível fazer alguma coisa no arquivo WAV. E é isso que precisa ser compreendido. Então vamos a exemplos. Vamos a exemplos que fica mais fácil de entender. Se você vai masterizar um arquivo WAV e viu que o contrabaixo, os graves, estão com pouca pressão, estão fracos, o fonograma não está gordo. O que você vai querer fazer no arquivo WAV? Vai querer jogar equalizador, aumentar as bandas graves? Vai jogar crossover e aumentar as bandas graves? Isso vai causar uma perda de fidelidade. Isso vai alterar o formato das ondas de uma forma que não é orgânica. Não vai soar bem. O que é o correto? O correto é o recall da mixagem e lá na mixagem aumentar o volume, aumentar a presença do contrabaixo. E botá-lo na presença correta. Entende? Ou até mesmo regravar o contrabaixo. Refazer o take de gravação do contrabaixo. Então essa é a intervenção correta. Então quer dizer, na masterização não existe nada. E desde o tempo do vinil isso é um erro. A única coisa que era correto fazer é resolver solucionar o conflito de faixa de frequência entre a fita magnética e o vinil. Porque a fita magnética armazena uma faixa de frequências mais agudas e mais graves maiores do que o vinil. Então era preciso fazer um corte das frequências mais graves e das frequências mais agudas. Só. Nada mais. Mas aí, desde aquele tempo, inventaram que além de fazer esse corte de frequências, era possível comprimir, era possível equalizar. Mas desde aquele tempo isso já é um erro. Você não deve equalizar, comprimir, limitar a master. Você sempre vai regredir. Isso é contra a lógica. Isso é contra a natureza do áudio. Entende? Então, temos que respeitar as regras do áudio. Eu não estou inventando regra. O áudio é assim. O áudio tem uma lógica de processamento. E a gente tem que seguir essa lógica. Nós não podemos processar aquilo que a gente acha que é melhor, só porque é legal mexer nos faderzinhos, ver os reloginhos, mexer nos botões e querer criar uma Disneylândia, querer criar um conto de fada só porque é legal ver luzinha, ver reloginho e ficar não sei o que. Não gente, a gente tem que seguir a lógica do áudio, a lógica de processamento. E a masterização é um erro, porque ela pega o arquivo WAV e quer processar o arquivo WAV. Se você joga equalizador na master, você está regredindo a textura da origem do áudio, que é lá na captação e pré-processamento, que você montou a textura. Aí você joga equalizador na master, você está regredindo a sonoridade, a textura. Não tem como melhorar. Se você joga compressor, você destrói a dinâmica. Se você faz masterização híbrida, você tem perda de fidelidade. Veja bem, se você não consegue compreender, a pessoa que não consegue compreender que pegar um arquivo WAV, que é digital, e passar para o analógico, isso causa perda de fidelidade. Se a pessoa não consegue entender, ela não entende de áudio. Se a pessoa não consegue compreender que cabo, cabeamento gera perda, conexões de áudio geram perda de sinal, circuitar em uma cadeia de periféricos causa perda de sinal. A pessoa que não entende isso, ela não entende de áudio. Então, o lugar de texturizar não é na master, gente. O lugar de equalizar, de fazer o balanceamento de frequências, não é na master. É na origem, lá na escolha dos microfones, na escolha dos pré, fazendo também o ajuste de dinâmica. É na origem, lá na captação e no pré-processamento. Na master, é o pão saindo do forno. Não tem o que fazer. E até essa palavra masterização, ela não existe. Ela é uma palavra inventada. Uma palavra forçada. Por quê? Porque na mixagem, já tem o canal master. Quando você está mixando, você está mixando para master. Você já tem o canal master na mixagem. Então, quando você está mixando, você já deve estar olhando para master. Já deve estar ajustando os parâmetros master. Porque você já tem a master. Você vai lá, olha no mixer da sua DAO, já tem o canal master. Então, você já está masterizando. A masterização, ela já está embutida na mixagem. E não tem como separar. Eu até digo, o pessoal separou os processos. Vê a masterização como um processo independente, separado. Vê a mixagem como um processo independente, separado. E vê a gravação como um processo independente, separado. Não. Está tudo conectado. Tudo conectado. Quando você coloca um microfone no instrumento, você já está mixando e masterizando. Com o posicionamento, com o ajuste de níveis, com o ajuste de dinâmica. Você já está mixando e masterizando na captação, gente. Então, quando a gente faz a captação, nós já estamos pensando na mix e na master. Então, não pode separar as coisas. Não dá para separar as coisas. Mas está tudo separado. Certo? E aí se criou essa ilusão. E o que está acontecendo? Sonoridade de rádio. Os fonogramas estão vindo com sonoridade de rádio. Que é o contrário de uma sonoridade orgânica. Vou dar exemplo. Se o teu vizinho liga o aparelho de som. Você não está vendo o aparelho de som. Está lá dentro da casa dele. Se é uma mix. Se é uma música sintetizada, super processada. Você sabe que é um CD, que é um MP3. Você sabe. Você escuta. Dá para escutar a sonoridade de gravação. É aquela sonoridade gravada. Aquela sonoridade processada. Mas quando é uma sonoridade orgânica. Você escuta. Parece que é uma banda. Tocando. Ou se é um violão e voz. Gravado. Parece que o cara está tocando ao vivo. Parece que o teu vizinho foi lá. Pegou o violão. E está cantando. E tocando o violão ao vivo. Nem parece gravação. Porque está tudo orgânico. É assim que tem que gravar. É assim que tem que soar. Mas estão imprimindo sonoridade de rádio. Quando a gente bota uma música que está tocando. E você não está vendo da onde vem. A gente sabe que é uma música vinda de um MP3. Vinda de um aparelho de som. Porque tem a sonoridade de gravação. E o pior de tudo. São produtores que pensam que isso é bom. Que pensam que isso é uma estética. Que isso não é estética nenhuma. O fonograma foi estragado. A estética boa é a orgânica. É só ela que é boa. Alta fidelidade. Qualquer dúvida a respeito disso. Pergunte para a psicoacústica. Que é uma ciência. Que nem aquela discussão. O que é melhor? Vinil ou MP3? Pergunte para a psicoacústica. O que é melhor? Gravar em 48K ou em 96K? Pergunte para a psicoacústica. Já fizeram essa pesquisa. Não há diferença. Nossos ouvidos não conseguem perceber. Agora tem coisas que sim. Então se você perguntar. O que é melhor? Som equalizado ou som orgânico? Pergunte para a psicoacústica. Os audiófilos falam. Usar equalizador é ruim. Quer dizer. A masterização é um conto de fadas. Ela é uma pseudo ciência. Uma pseudo técnica. Porque você já tem a master durante a mixagem. E tudo está interligado. Não tem como separar um processo do outro. Querer separar a masterização não. Eu até concordo sim com uma masterização. Mas esse nome não me soa bem. Eu acho que revisão fonográfica é mais apropriado. Nós temos que dar nome certo aos bois. Senão começa a ocorrer confusão. Então o nome correto. Revisão fonográfica talvez. Que é sim. Depois da mixagem. Uma outra pessoa. Revisar o fonograma. E aí vale tudo. Vale botar em gráficos. Fazer análises gráficas. Enfim. Mas a intervenção. Não deve ser feita no arquivo WAV. E sim no recall da mixagem. Ou refazendo os takes de gravação. Então é isso aí. Forte abraço. Espero ter trazido informação. Se não é inscrito. Se inscreve. Deixa o like. E conheça a área de membros desse canal. Onde eu conto os meus maiores segredos do áudio. Que eu não conto para ninguém. Beleza? Forte abraço. Eu sou Thiago Drum. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.